No vídeo de hoje a gente vai finalmente assistir ao Circo Digital 3! Oi, eu sou o Gu! E eu sou a Ju! Galera, hoje a gente tá viajando, então por isso o cenário tá totalmente diferente. Se você quer acompanhar a nossa viagem, Ju, segue a gente lá no nosso Instagram, que é arroba gu.e.ju, porque tem várias fotos bonitonas da gente. Mas agora, Ju, chegou a hora da gente desvendar o Circo Digital! É isso aí, e o nome desse Circo Digital é o Mistério da Mansão Mildenhau. Então, bora assistir isso! Começou, Ju! Por que a Pomni tá essa cor? Ela tá azul! Caraca, é errado prender a respiração por tanto tempo. É, não tente isso em casa. De novo! Gente, ela vai de arrasta pra cima. Ela tá totalmente azul. Ela tá trocando de cores, na verdade. Cara, vai explodir. Gente, eu acho que ela vai explodir mesmo. O que é isso? Meu Deus, galera, olha isso. Tá ficando azul. Ela já tava azul. Peraí, 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 peraí. O que que acontece quando cada um deles prende a respiração? Isso eu fiquei com a dúvida na cabeça. Cada um tem um efeito diferente. Já que eles não vão pra te arrasta. Eu nunca faço isso em casa. Nunca, jamais faço isso em casa. Pelo amor de Deus, né? Eles são bonequinhos de uma animação. Caraca, dá um efeito. Que legal. Eita, não dá pra saber qual é o efeito do Jax. Do Jax. Ele é um coelho. Então, eu acho que ele começa a pular loucamente. Ou ele começa a dar mortal. Faz sentido. Ou ele, sei lá, coelho... Qual é o ele que é famoso? Coelho come cenoura, Ju. Ele fica laranja igual uma cenoura. Ó, apareceu o Kane. A aventura de hoje é o mistério da mansão Megan Hall. Uou, começou. Ai, que medo! Opa, com a gente, Ju. Eu sou boa. Eu sou boa em mistérios. Eita. Ai, que estranho. A Zubo sumiu. Ela nunca quer participar das aventuras. Pra onde a Zubo foi? Pepe, você tá falando tanta língua. Eu não entendi nada. Eu também não. É um jeito do Kane. Eita. Ju, começou a aventura. Isso é muito assustador. Parece filme de terror. Nossa, esse vai dar medo, Ju? Aham. Que lugar assustador. Eu tô ansiosa pra ver como o Kane trabalhou os elementos de terror. Olha, tomara mesmo que essa aventura não vire outro pesadelo horrível, né? Porque eu não sou muito fã de terror. Eu com certeza não sei lidar bem com esse lance de susto. Gente, eu também, eu detesto filme de terror. Dá medo, dá medo. Então, eu me identifico com o Apomni nessa. Tomara que não seja tão assustadora assim. Eu gosto de filme de desenho e filme de comédia. São os meus favoritos. Mas e esse desenho que é desenho, comédia e agora tá sendo terror? Não, vou ver. Se eu ficar com susto, eu vou embora. Ai, meu Deus. A Hágata que entende a Apomni. Eita, tem um barulho. Meu Deus. Meu Deus, parece o meu Kane. É o Bubble? O que é isso? É o fantasma? É o fantasma. É o fantasma. Por que eu não consigo botar eles no lugar? Eu me lembro do meu primeiro sobressalto. Mas não sei por que não estão voltando. Amigo, não foi assim. Mas antes de continuar a sua aventura, vocês vão ter que escolher por qual porta querem passar. A porta da esquerda é a portinha comum. Classificação. Incrível. Pra todas as idades. A porta da direita é a porta muito assustadora. Classificação. Ah! Jovem nas mãos. Eu acho que eles vão escolher a direita. É da... Jax! O que foi? Não era pra gente capturar todos os fantasmas? Qual porta a gente escolhe? Qual será, Gu? Direita, direita. Direita. Caraca, a direita é a boca de alguém. Não se apavore, Gangly. Eu vou pegar a sua máscara. O que foi? O que foi? Ai, puxou a Pomni junto. Nossa, galera, Pomni e o Kinger foram na porta mais assustadora e os outros três ficaram lá fora. Aham. Zubo, aparece. E onde tá a Zubo? Eu só quero conversar com você. A Zubo, ela nunca participa de nada. Uhum. O quê? Você sempre teve o poder de fazer isso? Zubo, eu só quero chegar ao cerne de tudo isso e conseguir entender o motivo de você nunca embarcar nas minhas aventuras. Você pode ferir os sentimentos da bolha. Eu queria muito entender também. Chega a te falar dos sentimentos dela. Vamos falar dos seus sentimentos. Ele virou psicólogo. Aham. O que a Zubo tem? Continua. Não, é que eu já te disse qual é o meu problema, mas você nunca se lembra. Ai, que horror. Qual será o problema da Zubo? Nada, escapa essa cachola. Bom, o que eu posso fazer pras minhas aventuras terem mais apelo pra você? Viu? É exatamente disso que eu tô falando, cara. Você só fica pensando nas suas aventuras. E não tem nada a ver com elas. Tem mais a ver com... Deixa pra lá. Você nem deve tá me ouvindo. Zubo, olha essa apelinha que eu desenhei. Ai, que bonitinha. Você também não tá ouvindo a Zubo? Você tava igual o Kei. Olha, gente, onde eles foram parar. Que lugar é esse? Meu Deus. É assustador. Vocês viram? Caraca, galera. Talvez seja o novo vilão do Circo Digital 3. Não, mas tem eles mesmos em versões assustadoras. Versões XZ, Ju. Será que tem uma versão do Gui XZ? Não, você não faz parte do Circo Digital. Olha isso. Quem é esse? É o Kinger? Eita, Ju, pausou ainda. Despausei. Acho que era o Kinger. O que será que é essa coisa? Eu sou o barão Theodore Mildred Hall. Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança. Não é. Ele acabou de falar o nome dele. Acabou virando uma obsessão. A criatura que está à sua frente é uma que passei anos perseguindo. Não é exatamente um homem, mas também não é um animal. É uma coisa... É um monstro. Uma coisa maligna. Assumir a responsabilidade de passar cada momento em que estou... Água do terror. Meu Deus. Ju, acho que eu vou embora. Ai, o Gui, isso é assustador. A Ju vai sozinha. O quê? Ele travou. Meu Deus, galera. É, é melhor ir embora. Eu também daria meia volteirinha embora, porque eu não ia ficar nesse lugar, não. Legal, ótimo. Adoro essas aventuras. A gente pode usar isso aqui pra subir. Um elevador, gente. E se esse elevador destrancar. Não é uma boa ideia. Eu não acho que seja uma boa ideia também. Gente, ela tá pirando na batatinha. Eu também estaria pirando na batatinha se eu tivesse preso numa mansão cheia de monstros dos meus amigos e de mim mesma também. Olha o olho do Kinger. Quem que ele tá falando? Eu tô ouvindo. Meu Deus. Achou. O que que ele achou? Uma chave, eu acho. Aham. O quê? Ele soltou um pum? Espera, quem te tocou agora há pouco? O quê? Ai, tem alguém com eles. Tem alguém ali, tem alguém ali. É o meu olho. Tá, mas qual olho? Olha, eu acho que isso não importa. Para de tocar no meu olho. Ah, tá. Foi mal. Acho que tem mais alguém chujo com eles. Tem alguém com eles. O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada. Então, por que você gritou? Talvez não seja uma piada tão engraçada. Ih, meu Deus. Eu acho que é melhor a gente dar as mãos e devagarzinho voltar lá pra sala de troféus. Beleza. Parece uma boa ideia. Eita. Eu acho que eles estão dando a mão pra outra pessoa. O que foi isso? O que foi o quê? Isso. Provavelmente são só imãs. Ou um barco. Meu Deus. O que? Um barco? Um barco? Onde que eles estão? A gente tem que ficar completamente em silêncio. Eu... Tá bom, beleza. Concordo. Olha, às vezes o que você fala não faz muito sentido, não. Que lugar é esse que eles estão, gente? Opa. Tem música? Tem mosca, mosca. Eita, é uma mosca mesmo. E... Quem matei? Eu acho que matei. Não consigo ver minhas mãos. Ai, meu Deus. Tem um monstro... É o Zookkeeper? Que Zookkeeper, amor? Parece o monstro do Zoonomaly. Não, pra mim parece sabe quem? Pera. Parece os monstros de Doors. Isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que coisa feia. Parece mesmo de Doors. Você é muito feio. Eu acho que eles estão no hotel de Doors. Pode ser. É isso. Eles têm que abrir as portas. Exato. Eles estão em Doors. Meu Deus. Eles estão em Doors. A gente não tinha percebido isso antes. É, cheio de olho, bicho. Aham, de olho, bicho. Meu Deus, não. Não, encantou o Kinger. Nossa, mas ele é tão feio. Como ele conseguiu? O Kinger vai morrer. Não, não, não. Kinger, não. Meu Deus. Ainda bem, ele conseguiu se libertar. Entra, entra, entra. Gente, eu juro que eu estou arrepiado. Meu Deus, o grupo é arrepiado mesmo. Arrepiado, galera. Você precisa colocar uma jaqueta. Estou tenso, estou tenso. Você está tenso, está com medo. Fiquei com medo do bicho. O tentão dele me deu medo. Eu não uso minhas aventuras para torturar meus convidados. Todo tormento que eu causo em alguém é 100% sem querer, tá bom? Tipo um criminoso de guerra. Ela está falando que o Kinger faz tudo da maldade para cima dos outros. É verdade. Estou me mandando para suas aventuras. Então qual é o seu problema, Zubo? Eu estou me esforçando ao máximo para me lembrar, mas você e meu cérebro não querem me contar, caramba. Sou eu, lembra? É que eu não gosto de mim. Eu odeio esse corpo. Eu odeio todas as minhas partes removíveis. Eu só quero poder me sentir bem. Tadinha. Agora sim, porque não consegui me lembrar. É porque esse problema já foi resolvido. Ué. É só trocar suas partes indesejáveis de Zubo por partes melhores. Mas eu tento encontrar partes novas desde o dia em que cheguei aqui. Tadinha. Tadinha. Gente, eu estou com muito dó da Zubo, porque a Zubo, ela está sendo muito verdadeira. Ela falou que ela não gosta daquele corpo que ela ganhou. Até porque, se vocês lembram, todos os personagens de circo digital, antes disso, eles eram humanos, tipo a Pomme. É verdade. Então, imagina você acorda dentro de um jogo que seu corpo... Parecendo um triângulo. Não, exatamente. E cada parte do seu corpo é diferente. É. É muito estranho. A arte. A minha existência é só para isso. É só nisso que eu sou bom. O que você está dizendo pode significar que eu sou ruim na única coisa que eu sou bom. E isso... Quer dizer que ele não é bom em nada. Isso é... Ele está bugando. Está bugando tudo. Ele bugou. quente nessa sessão de terapia. Ah, é? Temos que chegar na raiz das suas questões comportamentais. Eu vou te mostrar algumas manchas e você vai me dizer a primeira palavra que vier à sua mente. Que aí, né? Ai, ele é muito engraçado. Bom, eles pararam em outro lugar, gente. Aquele elevador não deu muito certo também. Mas... Nossa, galera, onde eles estão? Não sei. Não sei. Parece uma espécie de adega. Ai, meu Deus. Nossa, filho de monstro. A situação ficou muito pior do que eu poderia imaginar. A minha paranoia me levou ao ponto de não ser mais o protetor que a minha esposa e meus supostos filhos precisavam ter. Eu me assustava com cada sombra, com cada barulho. Gente. Até eu me assustava com aquele monstro feio. Porque a confundi com aquela criatura. É irônico, não é? Nas minhas tentativas de protegê-la, eu mesmo acabei virando um monstro no processo. Agora eu fico aqui sozinho na minha adega, sem ter uma nada para proteger além da minha alma. É sim. E pelo menos eu vou matar um monstro que tirou tudo o que eu amo de mim. É aquele monstro. Meu Deus, meu Deus. Boa, é uma ótima ideia. Meu Deus, gente. Olha. A pobre vai chegar pertinho dele. Ele está vivo. Pegou. Pegou a arminha dele. Parece que só tem duas balas. Tem duas balas. Vamos fazer valer. Tá bom. Fica atrás de mim. O que ele vai fazer? Ele tem duas chances. Ele tem duas chances de acabar com a raça desse monstro. Vamos ver se ele vai conseguir. Ele não tem cabeça. Ele não tem cabeça? Que monstro é esse? É que a cabeça dele estava flutuando junto. Aham. Migo. Chegou. É muito feio, cara. O Kingo. Eu estou achando que a gente tem um melhor caminho. Calma, deixa comigo. Eu resolvo isso. Tem uma para o corpo e uma para a cabeça. Tem que acertar. Conseguiu. Meu Deus, meu Deus. Ele conseguiu os dois. Bom, não foi tão ruim assim. Não foi tão difícil? Ele foi bem? Isso seria exatamente o que eu diria se eu não soubesse que a criatura na verdade era um anjo de Deus. O quê? Ai, não. E qualquer um que o machucasse seria levado para os congelantes e espiralados abismos infernais. E gente, o Kingo. Essa não. Eu peço desculpas, caras ouvintes. Mas eu preciso de um hospedeiro vivo para fugir do pátio dos condenados. E os seus corpos são o meu único meio para fazer isso. Essa não. Espera aí. Ferrou, ferrou, ferrado. Eles tem que sair correndo. Foram pegos. Meu Deus. Os zumbis estão pegando eles. Acabou para eles. Meu Deus. Essa aventura é muito assustadora. Eles foram mais para baixo ainda. Aham. Mas cadê a Hagatha? O Kain? Vamos ver. Onde eles estão? Eles estão no lado do bom. Aham. Tudo bem. Que delícia. Olha, eu sinto muito mesmo pelo seu marido ter te matado. Sabe como os homens são. Sempre tem um monte de prioridades idiotas. É, eu sei bem. Elas prenderam ele. Tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele. Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega. Ah, eu vou perguntar isso para eles depois. Obrigada de novo pelo chá. Ai, eu me diverti a beça com você. Não há de quê. Pode vir me visitar quando quiser. Pode deixar. Gente, a esposa dele era muito mais legal do que aquela história bizarra. Aham. Minhas queridas casquinhas e o ar foram inexpugnáveis. Vocês escolheram a rota pacifista e deveriam se orgulhar por serem tão legais. Mas infelizmente ainda temos que esperar seus colegas de equipe terminarem a aventura antes que eu possa autorizar a volta de vocês. Será que eles vão voltar? É, não sei. Nós sabemos que vocês passam a sua sorpresa sobre esse botão, mas nós temos que precisar de sua ajuda. Nós temos o melhor botão, promis. Foi. Essa não é bem a estética que as pessoas têm doido. Que lugar é esse? Que lugar é esse, Ju? Mas a gente está literalmente no inferno agora. Ah, agora eu entendi onde eles estão. É claro que eu viria para o inferno. Como é que eu poderia não estar no inferno? Gente, como que eles vão escapar desse lugar? Eu acho que o monstro vai aparecer de novo. Calma. O que é isso? O que é isso? Ele tirou o olho dele. Ele está vendo se acontece alguma coisa. Tem uma escada ali no fim daquele corredor. Pode ser a nossa saída. Talvez a gente consiga, já que a gente ainda tem corpos. Eu acho que pode ser uma armadilha. Uma arquidência. Certo. A alma dela está sendo sugada. Ela está sendo possuída, Ju. Meu Deus. Meu Deus. Ela está sendo possuída pelo monstro. O monstro entrou nela. Ela virou um monstro. Meu Deus, Ju. Ela virou uma versão EXC. Meu Deus, galera. É o fim. Olha isso. Ela está muito feia. Aberração. Ela ainda está daquele jeito? Aham. Meu Deus. Coitada da Pommen. Ela jamais pensou que isso acontecesse. Mas deu certo. Ele conseguiu salvar a Pommen. Mas ela está zoada. Eu acho que as almas são atraídas para qualquer coisa viva. E querem um receptáculo para sair daqui. É verdade. Eles querem usar o corpo deles para sair dali. Por quê? Cada dia que eu passo aqui é um pesadelo atrás do outro. Eu sabia que as coisas iam acabar assim. Ele quer que eu sofra. Eu estou mesmo no inferno. Não diga isso. Você não está... Bom, tecnicamente... E se o circo digital realmente for o inferno? Pode ser. E se todo mundo aí já morreu na vida real? E aí o inferno deles é viver todas essas aventuras, essas coisas com o Kane. Caraca, Ju. Porque a Pommen, ela... Tudo que eles passam, eles estão sofrendo. É. Ninguém está feliz. Ninguém nunca está feliz. O único feliz é o Kane. Ele é o Johnny. Ele é o Kane. É, pode ser, Ju. É. Parabéns, a Ju fez uma boa teoria, galera. Será? A Pommen que fez, né? Mas deixa isso pra lá. Que tal descansar um pouquinho enquanto não tem nada perseguindo a gente? Eu adoro descansar. É bom, né? Tadinha da Pommen. Não, Pommen. Ela sempre é mais atingida. É, foi culpa minha a gente ter vindo parar aqui, não foi? Sim. Eu sinto muito por isso. Ah. Me fala uma coisa, Kingo. Por que vem agindo tão diferente ultimamente? Venho mesmo. Não é? Por que que ele tá diferente? Eu não me lembro muito bem das coisas. Ele tá ficando esquecido. Não. O Kinger era medroso. Ele tá corajoso. Ele tá corajoso, verdade. Ele jogou o olho. Aham. Vamos ver. Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido... Ele tinha esposo. Bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos, mas nós dois fomos parar no forte juntos. E tava escuro. A escuridão parecia acalmá-la um pouco. As arestas ásperas e serriadas dela se aplainaram e ela não parecia mais irritada, sabe? Ela não era mais a mesma, mas se acalmou o suficiente pra eu poder acariciá-la pela última vez. Antes de ir pro porão. Ah. Quando eu tô cercado pela escuridão, a minha mente sempre volta pra aquele momento. Você tinha uma esposa, tipo, aqui no circo? Tinha. Ela era engraçada e criativa. Como será que ela era? Gostava muito de insetologia. No passado eu odiava insetos, mas... Ela me fez gostar deles. Não é a minha lembrança mais animadora, mas... Eu pelo menos tenho controle sobre ela. Tadinho do Kinger. Eu sei como você se sente nesse... Que dó, galera. Círculo. Às vezes parece que tudo é em vão. É. Mas não é. Pessoal, será que os outros personagens de circo digital também tinham famílias, assim, tipo, tinha namorada? Ou alguém foi com algum irmão, alguma coisa, pro circo digital? E a gente não sabe? Porque ainda não foi revelado. Ou, na verdade, o Kinger, galera, ele conheceu a mulher dele lá. É, a gente não sabe. A gente não sabe. Não quando se tem gente que se importa com você. Boas lembranças têm poder. Apegue-se a elas. Que bonito conselho. É, temos que aproveitar quando estamos vivos, né? É verdade, Gu? O pior que se pode fazer é... Fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. É verdade. Que bom que você tá aqui comigo. Então, se você já tá pertinho aí da sua mãe, do seu pai e das pessoas que você gosta, vai lá e dá um abraço e diz, eu te amo. Uma boa ideia, Ju. Eu te amo. Te amo também. Cara, ele tá parado ali, Ju. Quer saber? Eu achei que ele tava travado. O próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último. Talvez a gente consiga passar pelo corredor, prendendo a respiração. Igual no início do vídeo? É. Mas a menina não é boa. Mas vai dar certo. Ela é assim. A gente tem que tentar não ficar pensando nisso. Se a gente sair e voltar lá pro circo, você vai voltar a ficar louco. Não. Você não vai se lembrar de nada disso. Não é. Não se preocupe comigo. Contanto que você se lembre, vai ficar tudo bem. Gente, o King era muito legal. Gente, será que ele vai dar certo? Eu acho que vai. Vai dar certo. Porque o King é um ótimo motivador. Vai, pessoal. Foi. Vocês conseguem. A Pomele vai ficar trocando de cor. Será que eles vão sobreviver? Hã? Será que eles vão sobreviver? Hã? Eu acho que sim. Cara, onde eles estão? Olha a Pomele trocando de cor. Não, eles estão lá no fundo. Olha só. O King ele fica... Ah, não. É a luz. É a luz. Eu sei que era o poder do King. É o poder do King. É o poder do King. Ele ilumina. Que bonito. Que legal. Enquanto ela troca de cor, ele fica brilhoso. Sumiram. Conseguiram. Vocês estão bem? Deu muito medo? Eu estou bem, na verdade. O que aconteceu? O King? Ah, melhor não esquentar com isso, não. A Pomele foi muito valente. Pelo menos eu acho que foi. Você foi? Mais ou menos isso. Quando ele está na luz, ele vem um lelé? Fala. Eu só queria te dizer... Obrigada por sempre se preocupar comigo. Assunto que, apesar das circunstâncias, eu nunca agradeci o suficiente pela sua preocupação. Ah, ah! Obrigada, Pomele. Eu só... Eu quero garantir que você está legal. A gente se preocupa muito contigo. Se lembraram de pegar minha máscara de comédia? Ah, não. Esqueceu. Agora o King está na psicóloga. Aham. Era mesmo uma boa direção, no fim das contas. Eita, Ferro. Parece que todos terminaram a aventura. Estão voltando para casa. Rápido. Fija que estamos numa sessão de terapia. Bom. Sejam bem-vindos, meus ordenadores favoritos. Ordenadores. Acho. Nunca mais chama a gente disso. Ah, tadinho do King. E aí, como é que foi ficar presa na companhia daquele biruta? Não. Não foi tão ruim, na verdade. O King era mais legal que todos eles ali. Aham. Que dó, galera. Acabou! Gente, acabou assim. Gente, eu achei esse episódio muito legal. Eu acho que foi um dos melhores. E você, Gu, o que você achou? Gente, eu amei. O 2 foi meio ruim. O 1 foi legal. E o 3 foi bem legal, porque teve muito suspense. Teve muito suspense. E também teve uma mensagem super legal sobre amizade. Então, eu gostei bastante desse. Então, já comenta aqui nos comentários o que você achou do Circo Digital 3. É, boa ideia. Comenta aqui qual que você gostou mais. Se você gostou do Circo Digital 1, do Circo Digital 2 ou do Circo Digital 3. Ou, se você não sabe ainda, deixa o like no vídeo de qualquer forma. É isso aí, pessoal. A gente se vê amanhã. Um beijo. Mua!